Estou aqui para lhe avisar que há uma encomenda para você na Volgodade Vídeo patrocinado por Gratitude Life Sem fé é impossível agradar a Deus E se você entende e aceita que Deus é sua maravilhosa imaginação humana então você entende e aceita que deve agradar a sua imaginação tendo fé nela acreditando que ela é aviso de chegada de algo que é seu como aqueles avisos do correio declarando que há uma encomenda para você retirar na agência mais próxima A encomenda já é sua embora ela ainda não esteja com você Assim deve ser sua fé Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus ela não está falando de uma pessoa que necessite ou precise de agrado Esse Deus não existe porque o Deus de verdade não precisa de nada já que Ele é dono de tudo porque a imaginação que é Deus inclui todas as coisas O todo já foi criado na imaginação Agora se uma parte desse todo vai ser trazido para o mundo de César para você só depende de uma pessoa você mesmo Tudo que você possui ou está em sua vida veio para a sua vida através da sua fé Quer dizer então que tive fé nas coisas ruins que me aconteceram? Sim Fé é esperar que algo aconteça Alguns esperam algo que lhes causa medo Outros esperam algo que lhes agrada A escolha é de cada um Embora alguns prefiram acreditar que são vítimas de alguma força externa como o diabo ou o destino Sim, existe a lei do karma Mas como ela sempre está ativa você pode mesclar sua colheita ruim com uma nova colheita que seja melhor Porque se existe a lei do karma para coisas ruins que fazemos então é lógico que ela funciona para as coisas boas também Você vai colher algo ruim porque plantou sementes ruins? Tudo bem Isso não é motivo para deixar de plantar sementes boas Comece já e diminua seu karma ruim Planejando e implementando um karma melhor Você consegue se manter firme na visão de uma vida melhor? Mesmo que tudo ao seu redor indique o contrário? Você aceita que há apenas um poder no controle desse mundo e que esse poder está em você e opera em você através da sua imaginação? Espero que sua fé em Deus tenha o mesmo tamanho da sua fé em você mesmo Porque toda fé fora desse Deus em você é idolatria É dar poder a quem não tem poder de fato De novo Espero que sua fé em Deus tenha o mesmo tamanho da sua fé em você mesmo Porque toda fé fora desse Deus em você é idolatria É dar poder a quem não tem poder de fato Quando você se imagina vivendo uma certa situação Você acredita que essa imagem em sua mente é o próprio Deus? E que como o tal tem todo o poder de se materializar dessa forma no mundo de César? Ou você vê essa imagem e sente vontade de rezar para um Deus distante para que ele torne isso real para você? O poder que criou esse mundo da matéria está alojado em você agora, nesse momento Cabe a você aceitar isso ou não? Se todas as coisas são possíveis para Deus ou a imaginação então todas as coisas devem ser possíveis para você também De novo Se todas as coisas são possíveis para Deus ou a imaginação então todas as coisas devem ser possíveis para você também Para Deus todas as coisas são possíveis Ou seja É possível imaginar qualquer coisa porque tudo já foi construído E como disse antes e volto a repetir Se uma parte desse todo vai ser trazido para o mundo de César para você só depende de uma pessoa você mesmo Líderes religiosos falam de Deus na terceira pessoa como se ele estivesse do lado de fora ou distante e ignoram o que ele disse a Moisés quando assumiu que seu nome é Eu Sou E ninguém pode dizer seu nome sem que o sinta por dentro de si mesmo Eu Sou é o nome de Deus o que significa que ele está em cada um de nós através desse Eu Sou que cada um de nós carrega De novo Eu Sou é o nome de Deus o que significa que ele está em cada um de nós através desse Eu Sou que cada um de nós carrega Acredite em mim quando digo que todo o propósito dessa vida é descobrir quem você realmente é É como uma brincadeira infantil de esconde-esconde Nos escondemos nesse corpo humano até descobrimos nossa verdadeira identidade A última cena na verdade é a primeira A crucificação de Cristo é a primeira cena que vivemos quando cruzamos o mundo da divindade para o mundo de César onde nos tornamos indivíduos saímos de um mundo onde éramos tudo e viemos para um mundo onde nos tornamos centelhas de um corpo maior Então quando você se dá conta disso você sente vontade de dizer Já não sou eu quem vive mas o Cristo que vive em mim E esse Cristo é Deus se tornando homem Não apenas um homem que chamou de Jesus nas Escrituras mas cada homem e mulher nascido nesse mundo de César Deus disse através de Cristo E agora através de mim Neville ou Anderson A menos que eu morra você não pode viver mas se morro logo ressuscito e estaremos juntos num só Toda a vida desvendada nessa frase Deus morre como um todo vindo como um indivíduo para o mundo de César E se não fosse por essa morte não estaríamos aqui como indivíduos Mas então o todo ressuscita em nossa consciência e voltamos a nos identificar com o todo Perceber sua divindade e não chegar ao fim do jogo Não é como na brincadeira de esconde-esconde que você encontra outra pessoa e diz Te achei e pronto Acabou a brincadeira e todos voltam para casa A brincadeira pode continuar Você pode voltar a esquecer se quiser Ou pode continuar se escondendo sabendo que tudo isso é um grande jogo de esquecer e lembrar de se esconder de se esconder e se achar porque todos somos um só e Deus provou que pode mesmo morrer e ressuscitar porque hoje Ele voltou a se lembrar de si mesmo e de sua totalidade através de mim e de você Então diga comigo Ele está em mim e eu estou nele Locução Anderson Motreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos Venha viver na Gratitude Life Mais informações na descrição desse vídeo